Música O tempo Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui no meu que me amaro Pois teu cheiro, teu sabor, te me atrai Só não é louco quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui no meu que me amaro Pois teu cheiro, teu sabor, te me atrai Só não é louco quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor 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 Só não é louco quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor 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 Só não é louco quando você diz que vai embora E vai embora, por favor, não diga amor Tudo certo? Bora, por favor, não diga amor Esta noite vai ser bom demais, até hoje. Hoje é dia. Tudo certo. Vamos bailar, vem dançar, então, doutor amor. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Me pegar, me abraçar, te encher, te vejo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vai bailar, vem dançar, então, doutor amor. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Me pegar, me abraçar, te encher, te vejo. Só não é bom quando você diz que vai embora Mais uma volta Voltei mais lá e venha dançar e solte o corpo Com o que mais tem de você comigo, amor é meu E pega-te a abraça, mexer e mexe Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora